O tratamento, o retorno de coisas novas. Uma data bem importante, dá para a gente aproveitar bem o dia, com a nossa família e tal, uma coisa bem legal assim. Chocolate também, uma coisa bem prazerosa, uma coisa bem legal o dia da Páscoa. A data da Páscoa, ela é sobretudo tratada do ponto de vista comercial. E a força do marketing, a força do comércio, ela é tão grande que ela inibe o pouco esforço, vamos dizer assim, que se faz na sociedade de divulgar exatamente a razão cristã da Páscoa. A Páscoa comercial tem por símbolo o ovo de chocolate e o coelho. Esta simbologia surgiu na mitologia antiga das religiões idólatras do Oriente e das tradições populares. Em 1928, os ovos de chocolate começaram a ser vendidos em escala industrial. Em contraste com a pesquisa norte-americana, os brasileiros ainda fazem uma relação direta com a doutrina cristã. Você sabe qual é o real sentido da Páscoa? Bom, eu sei que é a ressurreição de Cristo, né? Porque eu muito vi a Páscoa só como chocolate, como ovo da Páscoa, mas não tem nada a ver esse significado. Tem significado sim, a ressurreição de Cristo. Para mim, Páscoa é ressurreição, né? A palavra Páscoa significa passagem, passar por cima ou par. Ela marca o êxodo dos judeus no Egito e a libertação do pesado julgo da servidão. No décimo dia deste mês, cada família tomará um corteiro sem nenhum dano e vai cuidar desse corteiro até o décimo quarto dia do mês, depois do qual se reunirá toda a Assembleia de Israel. E ao cair da tarde, vocês matarão esse corteiro. Peguem um pouco do sangue do corteiro e coloquem-no na porta de suas casas. O sangue do cordeiro será o sinal. Quando o Senhor vir o sangue, passará por vocês e não serão atingidos. Entre os primeiros cristãos, a Páscoa celebrava a ressurreição de Jesus. Os evangélicos comemoram a morte e ressurreição de Cristo por meio da Santa Ceia. Ela significa a libertação espiritual do pecado por meio do sacrifício de Cristo em lugar do pecador. Paulo é bem claro ao relatar esse fato, ao fazer o paralelo entre a questão da Páscoa no Antigo Testamento e a pessoa de Jesus no Novo Testamento. Jesus resume o ideal da Páscoa, que é o ideal da libertação, que é o ideal da transformação do homem e da vivência nova espiritual a partir da sua morte, da sua vida, dos seus ensinamentos e da sua ressurreição. Jesus é o cordeiro pascual, ele veio para salvar a humanidade. Eu acho que essa é a maior mensagem. O pessoal entra numa fase mais comercial e esquece da vida espiritual, que eu acho que é o que está faltando ao povo do mundo inteiro. Cabe ao pensamento cristão, nas possibilidades que tiver, sempre sublinhar esse aspecto que é melhor identificador da natureza real da Páscoa, seja no contexto do Antigo ou do Novo Testamento, que é deixar de lado esse caráter consumista da sociedade burguesa e capitalista, por um lado, e deixar também de lado esse aspecto associado ao paganismo, a ideia de fertilidade, que vem lá da mitologia germânica e passa por algumas outras experiências culturais no mundo ocidental, e entrar mais na perspectiva mesmo daquilo que a Bíblia diz e ensina, um ato de libertação exercido por um Deus que se ama e se preocupa com aqueles que o buscam. Qual a humanidade que ele criou? A prática ensinada por Jesus Cristo é uma prática que produz bem espiritual e bem para a saúde. Agora, a prática comercial, eu acho que ela faz mal, possivelmente, em alguns casos, para o bolso e até para a saúde. É isso, Jesus Cristo foi enviado por Deus para nos salvar. Ele viveu entre nós, sofreu aflições e angústias, cumpriu o chamado e morreu na cruz para que você e eu tivéssemos os nossos pecados perdoados. Somente o amor de Deus para elaborar o plano da salvação. Somente o cuidado dele para conosco. Nessa semana, pense nesse amor, no alcance dele, no objetivo dele, mas, principalmente, pense na sua atitude com relação a esse amor tão grande que é o de Deus por nós. Sábado que vem, nós estaremos de volta com mais um Movimento Pentecostal, se Deus quiser. Amém. Amém.